E o Sistema Único de Saúde ampliou o tratamento de câncer. Dois novos procedimentos foram incorporados ao SUS contra tumores na cavidade abdominal. Peritonectomia em oncologia e quimio-perfusão intraperitoneal hipertérmica. Dois nomes complicados, mas que podem ser a esperança de quem tem mesotelioma peritoneal maligno, um câncer raro que atinge a região abdominal e pseudomixoma peritoneal, tumor também raro, geralmente benigno, que se manifesta na cavidade peritoneal. E agora os dois procedimentos vão ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento pode ser ofertado de forma imediata por 11 hospitais. A expectativa é que 200 procedimentos sejam feitos por ano pelo SUS. Mais de R$ 6,7 milhões devem ser investidos anualmente na realização das novas técnicas. Para o ministro da Saúde, a inclusão dos novos procedimentos é importante, mas é preciso prevenir a doença. A inclusão dessa nova técnica é uma conquista dos pacientes oncológicos. Vamos começar a enfrentar o câncer nas unidades básicas de saúde. E nós precisamos ter uma política de detecção precoce do câncer.